Conheça os benefícios da canela para o homem. Entre os benefícios da canela são muitos. Confira. Auxilia no tratamento e na prevenção de doenças cardiovasculares. Trata o câncer. Diminui os níveis de açúcar no sangue. Trata o diabetes porque melhora a sensibilidade à insulina. A canela tanto a casca quanto o pó faz muito bem para o organismo humano. Também porque contém uma quantidade de cinamadeíldo, essa substância que acelera o metabolismo promovendo a queima de gordura corporal. Ótima para a concentração, melhora problemas digestivos, combate as inflamações das vias respiratórias, diminui a fadiga, diminui o risco de cancro e é afrodisíaco, assim melhorando no desempenho, ajudando no ciclo da mulher, combate fungos e bactérias, previne doença neurodegenerativa, mais atenção com o consumo excessivo da canela. Os efeitos colaterais podem desencadear alergia e irritação na pele, hipoglicemia e danos hepáticos. Se você gostou dessa dica, já curte, comenta e compartilha e me segue para mais vídeos. Muito obrigado a todos!